Shalom, queridos, graças e paz, tudo bem com vocês? É aqui o apóstolo do Comando Águia de novo para falar algo que aconteceu agora há pouco aqui que cortou o meu coração. Nós estamos aí há 20 dias do Yom Kippur e o Senhor estava preparando o meu coração para fazer o maior sacrifício da minha vida. Eu sei que o sacrifício que nós que damos cobertura espiritual fazemos e tem que ser para o reino ou se você tiver cobertura espiritual para o teu mentor. Amém? A própria Bíblia diz ir lá em Gálatas 6, 7, que aquele que é instruído na palavra reparte os seus bens com aquele que o instrui. Tudo bem? Palavra, mas o Espírito Santo foi bem específico comigo. O teu sacrifício vai ser você ir para Moçambique, na África, cidade de Maputo. Fui lá, paguei minhas custas, paguei o hotel, um amigo meu que foi comigo, paguei o hotel também, alimentação, o Espírito Santo pediu para que fizesse assim. O meu amigo aceitou, expliquei para ele que era para ele aceitar o sacrifício, que era parte do Yom Kippur. Ele aceitou o apóstolo Baudens, Luiz Baudens, mas daí fomos, fizemos, voltamos. Fizemos tudo o que Deus mandou fazer lá. Foi o sacrifício de uns 30 e poucos mil reais. Tudo. E o senhor já tinha recebido isso, recebe profecia de pessoas dizendo que Deus já havia recebido e tal. Já fui até abençoado por isso, fiz algo no reino que o Espírito Santo tinha revelado. Porém, os sacrifícios eu sempre tiro para fora da base, sempre para fora daqui. Vai entregar para fora, para que não fique aqui dentro. Porém, o Espírito Santo falou assim para mim, tu vai ter que entregar o teu carro. E eu não tenho dois, eu tenho um carro. E esse carro eu faço muita obra com ele. Todo final de semana eu estou em algum lugar do Brasil. Se é muito longe de avião, você é perto de carro. Até mil quilômetros é de carro. Então o carro roda muito com ele mesmo. E esses dias atrás o Espírito Santo estava me incomodando para levar esse carro até na oficina. E eu levei o carro na oficina. E falei, dá uma geral no motor, vê se tem alguma coisa. Não tinha nada quebrado. Estava funcionando, andando. É uma BMW 535, uma BMW bem boa, bem rápida. Tinha remapeado o motor do jeito que eu quis. Está linda. E aí o Espírito Santo dá uma olhada no motor. Viu que tinha um coxinho do motor quebrado. Tinha que trocar velas, bobinas que estavam na hora. Algumas peças corriqueiras. E foi que pensou se ias gastar um pouquinho. Gastei bastante dinheiro. Reformei o carro todo. Eu olhei o para-choque dianteiro. Pegou muitas pedrinhas na estrada. Precisava de um retoque. Precisava ser pintado de novo. O traseiro também tinha lá uma marca que bateu a bicicleta nele, uma vez que eu levei com o suporte lá. Falei, já vamos arrumar tudo isso aqui. Tinha uma amassadinha de um lado lá. Arruma também. Arrumamos tudo. Ah, tem dois pneus traseiros. Precisam trocar. Já estão meio na hora. Troquei. O Espírito Santo falou, troca os dianteiros também. Falei, Espírito Santo. Falando da manutenção do carro. Que legal, né? Arrumei o carro e meus filhos falaram, pai, põe um escape nesse carro. Estou contando o testemunho para você completo. Põe um escape, porque o motor é bom, mas fica com o abafador e não dá para você ouvir nada. Coloquei o escape que eles quiseram. Fez o gosto deles, né? Andando com o carro aí há três anos. Mas foi um milagre para comprar esse carro. Fiz campanha para comprar o carro. Vocês lembram? Não é esse que está na foto. É um superior a esse. Mas eu comecei orando por esse. Depois acabei subindo na hora de comprar. Esse aqui faz três dias atrás. Deus me deu ele. E foi um milagre. O médico de Brasília me vendeu o carro. Dezenas de milhares de reais a menos do que o preço. Comprei o carro dos meus sonhos. Seis cilindros, biturbo, DVD em tudo. Sonho de criança. Se cumpriu aos 41 anos. E vem o Senhor agora e fala. A coisa maior que você tem fora ministério, fora dons, fora Deus, fora unção, fora família, é o carro. Bem material maior. E eu falei, você vai ter que doar ele. E eu falei, Senhor. E o Espírito Santo falou, você está pedindo coisas bem grandes. Você está pedindo nações, você está pedindo coisas bem altas. Então tu sacrifica ele. E eu não gostei muito da ideia, não. E eu lutei com Deus. E eu falei, olha, sério. Deus está me pedindo um carro. Eu falei, Senhor, para quem o carro? Pensei que ia para fora. Ia ficar sem o carro. E Deus me surpreendeu. Eu falei, que era para o meu filho Cauê. Que o meu filho Cauê tinha sido a pessoa nesse ministério que tinha se dedicado muito. Lógico que nos bastidores, não ministrando, mas tinha se dedicado muito. Tem dias que ele começou comigo às seis horas da manhã e acabou às onze da noite e muitos dias. Trabalhando aqui. A mesa dele aqui do lado. Ele não está aqui. Ele foi na academia. Por isso eu falei, agora é hora do testemunho. E o Senhor falou comigo. Eu falei, pai, eu preciso de três confirmações para eu fazer isso. E fui para a Limeira nesse final de semana. Deus deu as três confirmações durante o final de semana. E aconteceram muitos milagres. Eu falei, eu quero ver um milagre criativo. Uma mulher que tinha arrancado quatro dentes da boca numa cirurgia. Na mesma semana estava ainda com as marcas da cirurgia, pontos, tudo. Ela falou, eu tive que arrancar quatro dentes. Eu gostaria de ter os dentes de volta. Eu falei, Deus vai te dar teus dentes. Ali três horas que eu tinha dito isso. O dente rompeu, rasgou a gengiva. Ela foi no banheiro. Voltou lá no culto desesperada. Já no período da noite. Eu já estava deitado. Mas era a apóstola dela que foi conosco que ia ministrar. Foi lá e houve uma gritaria. Mas eu estava no quarto, longe, descansando. Porque eu tinha virado a noite. Andando de carro para chegar lá para ministrar. Da sexta para o sábado. E, queridos, teve milagre criativo. Teve Deus falando comigo. Teve um sonho profético. Foi maravilhoso. E aí eu cheguei aqui agora há pouco. Filmei eu entregando carro para o meu filho. Entreguei para ele e disse, pai, eu já sabia. Deus já tinha me alertado a respeito disso. Mas eu estava naquele stand-by. Será que é mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? Era o sonho dele esse carro. Sabe? Ele tem o dele, mas ele queria muito esse. É muito legal o carro mesmo. A gente que gosta de carro, para nós é o máximo. Tem pessoas que não ligam. Liga para casa, liga para outras coisas. Gosto de cada um. O nosso, carros. E ele falou, pai, um dia eu vou comprar um igual ao teu. E o senhor ouviu o coração dele e pediu que eu desse para ele. E eu, com o coração quebrantado, já tinha gastado 22 mil reais no carro. Entre fazer toda a manutenção que tinha que fazer. E eu falei, Deus, mas por que eu arrumei tantas coisas para entregar? Tantas coisas no motor. Trocar a coxinha do motor, que é uma coisa que não... Sabe? Tinha uma pequena folga quando você acelerava. Então, quer dizer, o coxinha estava cansadinho. Já foi trocado. Já trocou os dois no carro. E trocou várias coisas no motor, que são coisas de... Você tem quilometragem, você quer assegurar que está bom. Você troca antes de quebrar. Fica mais barato trocar antes algumas coisas do que deixar ter uma quebra maior. Como usamos bastante o carro. Mas o carro é impecável. Por dentro, por fora, nada quebrado. Tudo legal. Estou dando testemunho real para vocês. Por que eu arrumei o carro todo antes e o Espírito Santo pediu para colocar até pneus novos no carro? Quando você vai entregar o sacrifício, Deus não aceita. Ovelhas deficientes. Ovelhas mancas. Deus quer a melhor. Entre os dois filhos, Caim e Abel, que entregaram os sacrifícios para o Senhor. De um Deus rejeitou e do outro ele aceitou. E eu que estou acostumado a mandar o sacrifício para fora, não entendi nada e acabei fazendo o meu sacrifício. Foi ir para Moçambique e cumpri a missão. Paguei de verdade. Não fiquei de pagar. Paguei tudo e fiz. Não fiz para ficar falando, mas eu tenho que ser mentor também de quem está buscando prosperidade, quem está crescendo. E eu tenho que contar os testemunhos. Não tem como isso passar em branco. E o maior sacrifício da minha vida tinha sido de 50 mil reais subindo no monte. 50 mil reais no reino. Meu maior sacrifício. Eu que estou no oitavo em Okipur, cheguei a 50 mil reais. Que para mim, a minha condição é muito grande. Tem pessoas muito ricas que 50 mil reais para elas é algo ínfimo. Não é sacrifício, não dói. Deus pediu Isaac para Abraão. Me dá o teu Isaac. Abraão tinha esperado 25 anos para conquistar Isaac. Foi muito duro para entregar Isaac. Mas quando ele foi entregar, Deus trouxe um anjo, segurou a mão dele e falou, não, fosse como se você tivesse entregado. Olha agora para as estrelas do céu. Se antes você tinha lutado por um filho, agora eu vou multiplicar aqui. Assim como as estrelas dos céus, assim será sua descendência. E foi. Então, Deus é um deus de multiplicação. Quando ele pede um sacrifício, ele vem multiplicar da mesma espécie depois. Falei, tá bom, senhor. Arrumei o carro inteiro. Gastei antes de entregar. Falei, senhor, mas está bem no finalzinho de pagar. Falta só umas parcelinhas, bem pouquinho, está bem no final. O senhor ainda falou, pega o carro dele e vende, né? O carro dele que você vai vender mesmo, você não precisa ficar com o carro a mais. Vende o carro dele, ou vai usando o carro dele até você vender. E aí você paga as parcelas e fica todo dele. Então, meu sacrifício foi entregar o carro arrumado, pneus novos, motorização, passou no dinamômetro lá, está 400 cavalos, está terrível de bom. Não para ficar dando pau por aí, mas quando você quiser acelerar, tem aquele gosto de quem gosta de acelerar, de ver o negócio andando, uma estrada, alguma coisa. E aí, cheguei aqui hoje, o senhor falou, não espere, entregue logo. Eu ia mandar lavar, porque eu cheguei da estrada com ele, mandar lavar, pôr um laço em cima, tal. O Espírito Santo falou, entregue já o sacrifício. E eu fui entregar para ele, que vocês vão assistir agora, foi muito legal. Ele ficou sem palavras durante um tempo. Aí eu saí com ele, né? Fui conversar com ele e falei, ó, o pai também almeja outro carro. Eu vou comprar outro carro, está me preparando para isso. Só que ia dar o meu como entrada e não doar o meu. Não doar o meu para comprar outro. Fica muito mais caro eu ter que pagar meu carro inteiro do que dar o meu como entrada, né? Mas o senhor falou, não. Se você der o seu carro, você vai comprar mais barato o outro carro. Agora, se você doar, eu vou multiplicar. Aí veio o Espírito Santo me visitar na viagem de carro. O Espírito Santo falou assim para mim, quanto foi o teu sacrifício na África? Eu falei, trinta e poucos mil, pai. Coloquei trinta. Quanto é o valor do seu carro? Eu falei, uns cento e setenta, senhor. O senhor falou assim para mim, você está entregando um sacrifício de duzentos mil reais. Deus vê três vezes mais tudo o que você faz, amém? Sete vezes mais tudo o que você faz, inclusive o teu sacrifício. Por isso que os judeus prosperam tanto. Aquilo que eles entregam como sacrifício já é difícil. Aí Deus olha sete vezes mais. Se o meu sacrifício foi esse de duzentos mil, o senhor falou assim para mim, o teu sacrifício sete vezes mais será de um milhão e quatrocentos mil. Eu falei, senhor, o maior sacrifício da minha vida. Ele falou, pois é. Então, querido, estou contando isso para vocês como um testemunho para edificação, mas que quem me conhece, vem aqui na base, sabe o quanto eu quis. Para mim foi um Isaac conquistar aquele carro. Que não é esse, é outro. É um preto, tá? E recebi e agora abri mão. Estou de a pé. Na verdade, eu posso usar o carro dele, né? Que é um Audi mais antigo e tal. Posso usar o carro dele, mas não é o meu carro. E eu estou sem por enquanto. Quero comprar outro, já tenho outro em vista e tal. Na verdade, eu quero já ir buscar ele. Eu tenho agenda todo final de semana. O carro para mim não é só. Ai, que legal, você tem um carro bom para a estrada. Não, eu preciso ter um carro com segurança porque eu estou na estrada fazendo obra praticamente todo final de semana. E, queridos, o menino ficou muito feliz. O Cauê, ele é muito especial para mim. Ele se dedica muito ao ministério. E Deus quer o Cauê. Por tudo que ele fez, me acompanha em tudo. Eu cobro ele, eu sou rígido com ele, mas eu sou muito parceiro dele. Ele é meu parceiro. A gente anda junto, a gente trabalha junto todos os dias. Sei que não é fácil um atorar o outro todo dia. Mas é assim, a gente trabalha junto, é garrado. É eu e ele, né? Aí tem a Bia, tem o Guilherme, tem a Nilcele, tem outras pessoas e tal. Mas eu e ele é garrado. Direto. Então, ele recebeu. Vai estar o vídeo aí no canal para vocês verem. Ele ficou meio assim, porque a gente acabou de chegar de viagem. Já almoçamos, foi na cozinha mesmo. Eu levei ele lá fora, filmei ele lá dentro. Ele deu partida e agora a pouco falou, pai, vou para a academia. Vou com o carro novo. Daqui a pouco que eu volto e foi. Está felizão. Já mostrou ali para os amigos, para o WhatsApp, essas coisas. Mas ele merece. Deus foi muito claro para entregar para ele. Sabe? Poderia ter mandado para fora, como eu fiz com todas as outras coisas. Mas o Espírito Santo falou para mim. Teu sacrifício foi a ida para a África. Eu estou te pedindo um extra. Que eu vou ver sete vezes mais. E vou, por causa da tua lista, Junco, porque a minha lista é muito mais caprichada do que a de todo mundo. A minha lista é uma cartolina cheia de pedidos que está ali atrás da porta do quarto. Então, pode ser que amanhã, se der certo, eu já receba meu carro também. Amém? Se der certo. Nós vimos, combinamos, né? Se der certo, amanhã eu vou até ir em Florianópolis para ver um. Sabe? É a colheita mais rápida que tem. Acaba de entregar um, já recebe outro. Modelo novo mais forte que esse, só que branco. Né? Que eu tinha falado para Deus. Deus, eu queria um branco. Tive preto várias vezes. Né? Então, está aí o vídeo para você ver. Está bem? Assim como Deus multiplicou muito, né? O Isaac de Abraão. Que Deus possa multiplicar para mim e para você, que vai fazer sacrifício. Quer saber como fazer o teu sacrifício? Fale com Deus. Espere a resposta. Pai, o que eu vou fazer? Não entregue algo da tua alma. Entregue algo do teu espírito. Está aí a dica. Não pergunte o valor para mim que você não vai conseguir. Não pergunte o objeto para mim que você não vai conseguir. Agora, pergunte para o Espírito Santo que ele sabe a semente exata para a colheita que você está aí esperando. Amém? Que Deus te abençoe muito. Já tem gente mandando sacrifício desde o dia 1 para cá. Já tem gente abençoada. A apóstola dela que foi conosco já está de Mitsubishi branco, né? Que eles tiraram domingo da garagem. Fui eu que fui lá orar para eles tirarem da garagem. Não tiraram antes que eu fui orar. Nem pediram para mim se eu queria ir ou se eu podia ir. Me levaram lá e falaram para aqui e ele está aqui. E não me falaram nada antes. Foi surpresa. A pastora Nadir pegou o carro. Alguns pegaram o casa. Outros estão ganhando bênçãos em outra área, mas já começou. Aquela avalanche de bênçãos que chega na tua casa e na tua família. Em nome de Jesus. Amém? Assista o vídeo aí que é, ó, top. Você vê seu carro. Filma lá a cara dele. É o vermelho. Vem cá, você vê seu carro. Você é o carro, filho. Estou te entregando de verdade. O carro é seu agora, não é mais meu. Amém? Mais parte do meu sacrifício deu aqui por mim. Entendeu? Eu já fiz o sacrifício, queridos... Deixa eu ver. Para... Indo para Maputo, né? Foi o meu sacrifício. O Espírito Santo falou comigo que eu preciso fazer o maior sacrifício da minha vida. Então foi difícil, né? Posso conquistar, né? Eu conversei com a apóstola e tenho algumas parcelinhas para pagar ainda. Vai ser pago. Vocês vão ter que vender o áudio para fazer isso. Mas o carro agora é seu. Não é mais meu. Então, na sua mão aqui. É a minha. Receba em nome de Jesus. Amém? Tenha juízo com ele. Eu demorei 41 anos para receber. Mas você é da nova geração. E eu me santifiquei. Você se santificou. O Espírito Santo falou comigo com a sua mãe forte na viagem. Entendeu? Que você é uma terra fértil. É com você que eu faço. Meu sacrifício do Puro já entreguei isso. Que é um complemento. Né, queridos? E como Deus vê sete vezes mais, né? O carro, com as parcelas pagas, upgrade de motor, as coisas. O senhor falou para colocar dois pneus novos na frente também. Para entregar o carro inteiro para você. Tinha um negocinho para pintar. Pintou. O motor arrumou. Então, está tudo novo. O óleo trocado. Amém? O senhor vai tirar o nosso pendrive de lá de dentro. Amém? Mas o carro é dele. Vem orar por ele e aposta. Amém, filho. Vem aqui, vem. Orar por ele que vai ser benço para você. Amém? Você gosta do carro? Você gerou? Você gerou? Vem cá, Titor. Vem cá para sair, Titor. Você gerou, filho? Quando você tiver a sua idade, você vai receber o senhor. Vem cá. Vem cá. Vem aqui. Abraçar seu irmão, cara. Vitória para ele, cara. Porque nós não conquistamos a vida inteira. Os nossos filhos vão conquistar mais cedo. Amém? Amém. Abençoe ele, apóstolo. Em nome de Jesus. Aqui na mão, filho. Está filmando aí, Bia? Tá. Tá? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero abençoar a vida do Cauê, Senhor. Senhor. E te pedir, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor continue com ele, Pai. Nós sabemos, Pai, que esse é um presente do Senhor para ele, Pai. Pelo esforço, Senhor, como o Senhor falou, Pai, dedicação, Pai, ao ministério também, Senhor. Às vezes, Senhor, está ali, noite e dia, Pai, fora de horas, Pai, mas o Senhor viu todas as coisas, Pai. E a Tua Bíblia, Pai, a Tua Palavra, Senhor, disse que o trabalhador é digno, Senhor, do Teu salário. E o Senhor falou, Pai, que é um presente do Senhor para ele, Pai. Então, Senhor, que esse carro seja a bênção na vida do Cauê, Senhor. Que o Senhor possa guardá-lo, livrá-lo por onde ele for, Senhor, meu Deus, meu Pai. Que o Senhor, Pai, também venha dar consciência a ele, Pai, de velocidade. Que o Senhor venha ministrar o coração dele, Senhor, que as leis da terra também precisam ser cumpridas, ó Pai. E que o Senhor possa guardá-lo por onde ele for, Pai. Que esse carro seja a bênção na vida do Cauê, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo, Pai, toda sorte de bênção sobre a vida do Cauê, Pai. E que esse seja o primeiro dos presentes, Pai, que ele vai ganhar do Senhor, Pai, a recompensa pelo esforço, pela fidelidade, pelo trabalho, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, nós abençamos, Pai, em nome de Jesus. Pelo reconhecimento, agora você é fazendeiro, tem 400 cavalos aí na sua mão. Amém, amém. Aplauda. Deus é bom. Abençoe o teu irmão, põe a mão em cima da chave e fala, eu também te abençoo, tá? Me leva, fala, me leva nos treinos, sabe? Ser bênção. Ele tá com idade pra receber carro, você não ainda. Na tua idade você vai ter, amém? Quero que você saiba que a gente tá abençoando os cívios e ele que já tem idade. Quando chegar a tua, você vai ter também. Amém? Eu sei. Beleza? Vamos lá, vem? Vamos lá, Bia? Vamos. Vem trazendo, ébra a porta lá. Vem cá, amor. Deus mandou colocar o escapamento que ele queria antes. Amém? Vem, vem, presta o cachorro. Presta todo mundo. Só a vitória. Olha aí, Bia, olha como é que tá a nave. Maior sacrifício da minha vida, queridos. Tá? Pra que todo mundo saiba, pra que fique registrado. Isso não é fake. Tô entregando, é difícil pra mim, mas é o maior rancor da minha vida. Vai ser 200 mil reais, se Deus ver sete vezes mais, um milhão e 400 mil. Vem cá, vamos ver a cara dele lá, Bia. Dá partida aí pra nós, bonitão. Vai gostar de pegar a sopa. Vamos, gente. Descochou. Não vai que ele saiba. Não vai sair. Acelera aí, vamos ver. Vai tirar as bagunceiras nossas, tá? Lavar, polir. Mas agora é seu. Olha aqui pra nós. Tá feliz? Fala alguma coisa. Qualquer coisa. Eu já pensou aí. Não sei falar. Hã? Gostou ou não? Gostou. Só que tem que vender o Audi agora pra acabar de pagar as... Acho que tem 10 mil de parcela só. Mas o Audizinho vai embora. Amém? E aí vamos passar pro seu nome, tá bom? Amém, queridos? Deus falou conosco, né? Aposta. Vem cá. Deus falou conosco numa viagem, né? Sim. Tá, agora eu vou orar, queridos. Filma aqui, Bia. Olha assim, tá? Querido Deus, em nome de Jesus, Pai. Isso aqui não é pra ele se matar. Não é pra ele bater. Papai não é pra ele endoidar. O Cauê é responsável. A gente confia nele. Nosso filhão mais velho. Então, em nome de Jesus, Pai, abençoa ele. Esse carro blinda como o Senhor brindou pra nós. E em nome de Jesus, Papai, que desse ele vai pro melhor no dia que o Senhor determinar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que assim sim.